O Senhor nasceu pequenino como eu e você É Cristo renascido na cidade de Belém E aí na morte toda Ele quis nascer Então vieram lá dos confedentes que trazer Cantemos todos juntos em louvor e adoração A Deus é nosso Pai que nos concede a salvação A Ele é toda glória pelo Seu amor Nasceu pequenino como eu e você É Cristo renascido na cidade de Belém E aí na morte toda Ele quis nascer Então vieram lá dos confedentes que trazer Cantemos todos juntos em louvor e adoração A Deus é nosso Pai que nos concede a salvação A Ele é toda glória pelo Seu amor As iluminação sempre contas em gratidão Amém 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 Obrigado.